Ae, agora vem lá mesmo, agora vem lá mesmo, hein É, joga na frente, caralho Ae, caralho Olha o olho daquela vida lá, viado Ai, caralho Vida pra caralho, hein Eita, vamos entrar dos baile Só mandelão Novinha dos olhos verdes e também de aparelhinho Novinha dos olhos verdes e também de aparelhinho Caralho, olha o céu, olha o céu Olha a porta, vai, vamos Portias dá pro beco e chupar o seu grelhinho Portias dá pro beco e chupar o seu grelhinho Portias dá pro beco e chupar o seu grelhinho Ae, chega e tá furando a camisa, hein Ai, caralho Pente dure, pente dure, pente dure, pente dure E aí, greluta, vai! Pente dure, pente dure, pente dure, pente dure Pente dure, pente dure, pente dure, pente dure E aí, agora vem na meme, agora vem na meme E aí, joga na frente, caralho E aí, caralho Olha o olho daquela linda lá, viado Ai, caralho Lida pra caralho, hein Eita, com a metralha dos baile, só mandelão Novinha dos baile, o verde e também de aparelhinho Novinha dos baile, o verde e também de aparelhinho Caralho, olha só, olha só Olha a porta, vai, vai, vai Portias, 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 dá pro beco e chupar o seu pedim Portias, dá pro beco e chupar o seu grelhinho Portias, dá pro beco e chupar o seu pedim Portias, dá pro beco e chupar o seu grelhinho Portias, dá pro beco e chupar o seu pedim Aê, chega tá furando a camisa, hein Ai, caralho Pente dure, pente dure, pente dure, pente dure Pente dure, pente dure, pente dure, pente dure